Baixinho, 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 baixinho Isso, isso Baixinho, baixinho Vamos embora, vá, vá Se manda nem me chamar eu vou Sou brasileiro, eu sou nação na dor Sou doce, sou do Nordeste, estima Não dá pra pertinho, sou valente, eu sou paz e amor Ela vira do jeito que for, alegria, reza e choro Eu sou branco, eu sou negro, vindo o mundo pelo abenço Com Deus, pés e chão, sou sonho, sou sonho Vou a posição de Santo Tadrinho, saio daquilo Nos vales, sobra do treino, sete mares Pensa o xéu, meu babá, láô, babá, láô Tanto faz, tanto faz Se mandarem me chamar eu vou Segura todo mundo, vamos na palma da mão Se mandarem me chamar eu vou Sou brasileiro, eu sou nação na dor Sou doce, sou do Nordeste, estima Não dá pra pertinho, sou valente, eu sou paz e amor Leva a vida do jeito que for Alegria, reza e choro Eu sou branco, eu sou negro, vindo o mundo pelo abenço Com Deus, pés e chão, sou sonho Baixo, 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 baixo Vou a posição de Santo Padre, saio da igreja Nos bares, sobra do treino, sete mares Pensa o xéu, pensa o xéu, pensa o xéu, pensa o xéu E eu não ponendo ou viola Barranque, sala, não dá bola Tanto faz cachaça, puta cola Se mandarem me chamar eu vou Eu vou que vou Se mandarem me chamar eu vou Sou brasileiro, eu sou nação na dor Sou doce, sou do Nordeste, estima Não dá pra pertinho, sou valente, eu sou paz e amor Uou, 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 uou Machi, machi, machi